olá gente seja muito bem vindo no canal sameando e criando né tudo bem com vocês eu espero que estejam todo mundo bem olha só queria tá mostrando para vocês como está a nossa chicória né olha só como estão lindas eu plantei eu acho que eu cheguei plantar até muito né os pezinhos um pertinho do outro olha só lá falhou um pouco né algumas mudas é minta que tinham algumas alfaces né tipo aquele que já tá lá velha ela aí eu não preenchi o canteiro todo não ficou com os pezinhos de alface ainda eu fui colhendo aos poucos ficou esse bago aí olha só ele tem aqui alguns pezinhos velho né de alface ó mas tem umzinho ali ainda vou tá colhendo ele é para nós tá jantando ele olha só já tendo ou já para soltar semente né olha só tá estiolando né olha só que alface linda aí eu tô com essa chicória aqui olha só que linda já pode colhendo né já tem chicória para ir colhendo né nós podemos fazer nossa saladinha é o nossa a nossa mostarda já passou né já passou aí agora eu tô deixando ela aqui para nós tirar semente né olha só como minha mão tá um pouquinho suja né porque eu tô mexendo com a horta mas olha só como está a nossa nossa sementinha de mostarda olha só vamos ver se foca aqui olha só tem bastante né não focou mas tem bastante como vocês podem ver ó e agora focou olha só olha que bastante aí vai estar secando e a gente vai vai estar colhendo né a nossa sementinha para nós fazer as nossas próprias mudas aí eu queria mostrar para vocês aqui ó como está nossa chicória né né aqui nós temos alguns pezinhos de alface ó tá em desenvolvimento né tá lindos né algumas couves olha só nosso tomate ali como é que está lindo também olha olha só olha só então é isso aí queria fazer um vídeo um vídeo rápido mostrando para vocês aqui como está nossa nossa hortinha olha só olha só que tanto de chicória então deixa aquele like né tá ajudando nós é se inscreve no canal quem não é inscrito e vamos lá eu eu chiquei né coloquei aqui a escola no nosso tomateiro né olha só levantei eles né para vir crescer bem forte então é isso aí deixa o like e se inscreve no canal tá bom muito obrigado